Ei, olha a palavra de Deus para a tua vida em Jeremias 29. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, e serei achado por vocês. A palavra de Deus está dizendo para a sua vida, que o pensamento de Deus ao teu respeito é um pensamento de paz, e que todas as vezes que alguém olhar para você e dizer que você não tem futuro, que é melhor você desistir porque já não há mais esperança, não acredite, porque Deus tem sim um futuro para a tua vida. Continua orando a Deus, porque Deus está te ouvindo, mesmo que as vezes Ele esteja em silêncio, mas Ele está ouvindo você, e descansa o teu coração, porque Deus já esteve achando a tua oração, e vocês são achados por Deus. Amém? Se você crê que os planos de Deus para a tua vida são melhor, deixe o teu amém e compartilha. Deus abençoe.